Zé Lopes e Joana vão apadrinhar marcha. Zé Lopes e Joana Madeira vão apadrinhar uma marcha popular de Lisboa. A notícia foi divulgada esta terça-feira pela Marcha do Castelo, nas redes sociais. Este ano volto a viver a experiência extraordinária de apadrinhar uma marcha. Estou tão feliz. Gosto tanto disto. Desde sua avenida a representar orgulhosamente o castelo e com os meus meninos de baixa todos no coroação, escreveu Zé Lopes, numa story. Ao seu lado, como madrinha, vai estar Joana Madeira, que também partilhou a novidade. Vamos, escreveu nas historias do Instagram. O tema do concurso Grande Marcha 2023 é o Parque Mayer.